Conte o meu favor Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até foi destruir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até foi destruir E o print da sua tela é saudade de mim A Máquina do Sucesso Três e meia da manhã você mandando áudio Tua voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como eu Tua voz enrolada exagerou no áudio Sente sinceridade a cada palavra A denegar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até foi destruir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até foi destruir E o print da sua tela é saudade de mim Admite que me ama, vai Isso é Conde do Forró E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo